Vocês estão achando estranho que eu tô arrumando minhas malas aqui? Três malas, na verdade duas bolsas e a minha bolsa. É que assim, eu vou pra casa da Maria Clara Martinez hoje e a Maria Clara Martinez vem pra minha casa, ou seja, a gente vai trocar de família por um final de semana. Eu vou ficar dois dias na casa dela e ela vai ficar dois dias na minha casa. Eu vou ser filha da Gê, que é a mãe dela, e ela vai ser filha da Ana, que é a minha mãe, e a irmã da Fábio, eu vou ser irmã da Julinha. E é isso aí que vocês não entenderam nada, mas vocês entenderam tudo. E a gente teve essa ideia, a Maria Clara também vai gravar vídeo, então eu estou gravando vídeo e a Maria Clara está gravando vídeo. E vai ser muito legal porque a Maria Clara ama vir aqui em casa e eu amo a família dela, então tipo assim, vai ser show de bola. E a Gê vai ter uma filha jovem por um dia e minha mãe vai ter só filha criança por um dia, não é mesmo? Então vamos. Por um dia não, gente, por um final de semana. Falei errado. Deixa eu levar minha pequena mudança agora pro carro, que já estamos de saída. Vamos. Agora eu vou me despedir da minha família. Tchau, filha. Tchau, filha, 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 filha. Au, saiu correndo, saiu correndo, não quis saber. Ela não quer se despedir de novo. Ela não quer que eu vá. Tchau, mãe, tchau, filha. Então você vai ficar doido. Tchau, Zezinho. Tchau, Zezinho. São só dois dias, hein, galera. Já vou sentir saudade. Lá tem piscina, lá tem piscina. Lá tem a Julinha. Tem a Julinha. Vou ter uma irmã mais nova ainda. Tem um cachorro enorme lá, Mel. Nossa, pensa em sair daqui com o Zezinho e encontrar a Mel, que é enorme. Então tchau, que a sua mãe já tá vindo te buscar. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, filhota. Tchau, filhota. Tchau, filhota. Tchau, filhota. Tem que dar tchau pro Marcante também. Nossa, a paçoca tá nem aí pra mim. Vem aqui. Você tomou banho. Você não vai na chuva, não, sua maluca. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai. Vai. Vem, dá tchau. Vem, dá tchau. Tchau, Marcante. Eu vou sentir saudade de você. Eu vou sentir saudade de você, sim. Eu vou, eu vou, eu vou. Olha com quem estou. Oi. Minha segunda mamis aqui é a Gê. A gente tá indo buscar a Julinha na escola agora, que no caso é minha irmã nova. Minha irmã. Estamos indo. Vou mostrar ela saindo da escola pra vocês. Ai, gente, tô ansiosa pra ficar com a minha nova família esse final de semana. Que delícia. Também tava muito ansiosa. Vai sentir saudade da Maria. Muito. E eu vou sentir saudade da Fábio, da mãe, do pai, do Zezinho. Tá saudade de todo mundo, Marcante. Mas é isso aí. São só dois dias, então dá, dá pra segurar. Me conta como foi o seu dia de aula. Muito bom. Você teve educação física, mas vocês ficaram jogando joguinhos, foi isso? Uhum. A gente se parece agora? Porque nós somos irmãs? O que vocês acham? O cabelo pelo menos é igual. O cabelo parece, verdade. Chegamos em casa. Olha quem tá me ajudando aqui, ó. Carregando as coisas. Seja bem-vinda, filha. Obrigada. Onde que vai ser meu quarto? O quarto da Mari? É, no quarto da Mari. Ai, gente. Que quarto... Ah, não. Surpresinha. Seja bem-vinda, Fole. Ai, que bonitinha. Obrigada. Mari, eu vou invadir seu quarto, hein. Vou tomar conta desse quarto aqui, ó. Me ajudante. Obrigada. Fica à vontade. Eu posso usar também as gavetas? Como que funciona? Pode usar tudo, né, Júlia? A Mari é boazinha, né? A Mari é boazinha. Tô vendo que ela já vai tomar posse do meu quarto também. Já sei. Olha lá! A Júlia... Você tá colocando minhas coisas. Ela tá mesmo colocando minhas coisas no guarda-roupa. Sexta-feira à noite, eu indo caminhar, ó, de tênis aqui, toda pronta. Falei, gente, tô saindo. O que a Júlia me traz? Uma garrafa d'água com gelo e tudo. Ah, não, gente. Eu quero uma irmã dessa. Você não quer me dar ela não, Gê? Não. Não? Por que você não mora aqui, Fole? Eu quero. Ó, quem chegou aqui, ó. Meu pai postiço também, ó. Thiago. O que aconteceu? A Fole não caminha nem no sol. Plena sexta-feira, a gente caminhando aqui. Pergunta se tem uma alma viva nesse parque. Cadê o povo pra caminhar? Ela só vem na chuva caminhar, porque no sol... Tá uma garoinha e aí o cabelo fica cheio de frio, mas a gente aceita. A gente deu, sei lá, quase uma volta aqui e a gente não encontrou uma pessoa ainda. Só a capivara. Não tem ninguém. Só as capivara e os cocôs da capivara, que eu já pisei aqui em um. Vou mostrar a cagada que foi. Então, close. Pisei, já era. É sorte, gente, é sorte. Cheguei da caminhada plena. O que a gente veio fazer? Comer pizza. A gente veio buscar a pizza, a pizza tá pronta, gente. Pizza do bigode. Já falava muito bem dessa pizza, hein? Pizza assada no forno além. É diferenciado, hein? Ai, que delícia. Olha, tia Ana. Olha, mãe. O que você está perdendo? Não é mesmo? Tia perdendo comida. Tia perdendo comida. Tia perdendo comida. Gente, eu dou inglês. Como? Winner. Nossa, gente, ele é muito bilíngue. Meu Deus. Vamos comer essa pizza, ele tá me chamando já. Olha que bonito. Você acha que a gente vem pra casar, a outra mama fica só de hóspede? Não, a gente faz a filha mesmo, lavar a louça e tudo. Tem que lavar, não pode deixar ela nada suja, hein? Cadê a luva pras unhas? Ah, já era. Agora já era, mano. Depois do banho tomado, olha quem tá aqui comigo. Quem vai dormir aqui do meu ladinho no quarto da Mari. A Jujuba. O que a gente tá assistindo, Jujuba? Winx. Winx. Agora a gente vai assistir um pouquinho de Winx e já já a gente vai dormir, né, Ju? Pra acordar sátima. Bom dia. Bom dia. Nossa, que preguiçete, né? Acabamos de acordar. Ai, vamos lá ajudar a sua mãe a tomar café da manhã? A sua mãe não, né? Ai, nossa, mãe. Nossa, que dia lindo. Bom dia, mami. Bom dia, amor. Eu me enriquei? Muito. Agora vamos tomar café da manhã. Vamos tomar, né? Olha, ela também tá de buquê. A viciada também. Todas viciadas. Nossa, olha que dia maravilhoso. Olha esse dia, Brasil. Olha esse céu. Meu Deus. Aqui, tomando café. A outra, comendo um presunto. E olha a xícara que eu vou usar. Para o exclusivo da Maria Clara. Mas como eu sou a Maria Clara agora, não é mesmo? Agora é da Poli, não é mais sua, Maria. Não é. E é de unicórnio ainda, ó. Novinha. Eu que vou usar. Após café da manhã, o que a gente vai fazer? Que eu vá fazer. Agora, a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai brincar de... Barbie! Nossas LOLs estão no sono de princesa. Olha só. Essa LOL aqui foi a gente que deu pra ela, não é? Aham, e é maravilhosa. Ainda bem... Mas ainda bem que eu não tirei repetida dessa LOL da Rini. Olha, a LOL dela mudou de cor. Ela tá bem enferrujada. Ela tá enferrujada. Não tá mais mudando de cor? Tá mudando um pouco. Porque a velha fica roxa. Ela fica assim, só que tem que passar gelo. E o gelo tá muito gelado. O gelo tá muito gelado. Tá muito gelado. Agora estamos indo ao mercado. E a Poli vai ajudar com o almoço e eu vou ajudar com o suco. Porque eu vou fazer o suco inteiro. Ela vai fazer o suco inteiro. Porque ela sabe fazer suco. Ela sempre foi o melhor dessa cara. É porque você nunca provou o meu. Por isso que o seu é o melhor. O seu deve ser sem açúcar. Chegamos no açougue. Me tirou um filé. Minhão. Nossa, que fina, gente. Que fina. Fazer o filé minhão grelhado. O outro vai ficar slime. A slime foi lá pra baixo. A slime caiu. Não foi, foi a tampa. A tampa. Acabou a tampa. Acabou a tampa do pote. A tampa do pote. Vai ser salada. Já está pronta. Salada. Já está pronta para ela que fez. Olha que lindo. Ai, a gente não conta. Não conta, né? A gente não vai contar que você passou na sua mãe e ela te trouxe. Não precisa saber. Ninguém precisa saber. Arroz, filé minhão, mandioca cozida e batata frita. A gente não tem nada. A Júlia tá louca. Bora começar. Vou ajudar aqui. Suco de maraca já abriu bem ali no prato. Não vai cair. Ai, que delícia. Agora raspa aqui, ó. Vamos colher. Olha o mestre... Como eu falo, ó. Mr. Cuca. Isso. Almocinho pronto. O que você achou desse almoço? Não. Bom? Já passa a servir. Olha o tamanho da batata da Júlia, gente. Olha isso. Comparada com as outras. Oi, Melzinha. Meu Deus, como você está grande. Após almoço, já tomei banho. Agora a gente vai tomar um sorvetinho de Kit Kat. Ai, que delícia. Gostou? Piscina! Hora da piscina. Obrigada. Já estamos de biquíni, saída e tudo. Agora vamos entrar. Essa é a espinha aqui, Brasil. Mas tanto tempo de estar aqui, já está escurecendo. O sol estava altíssimo. Não é mesmo? Sim. Agora a gente vai entrar e tomar banho, né, Julinha? E a gente já ficou muito tempo, já está ficando frio. Vamos? Pulei da piscina para o açougue para eu comprar carne, que hoje é uma lá de churrasquinho. E já tomei banho, já passei até maquiagem, a Jê também. Devemos comprar carne agora para o churrasco da noite. Vamos escolher. A galera já está atacando aqui, ó. A irmã da Jê, a gente, a cara dela. A sua cara, gente. A minha cara da pessoa é uma agrimorela. Saiu o coraçãozinho? Vou levar lá para a Jú. Júba, tia Júba, tenho uma surpresa para você. Tcharam. Coraçãozinho. Você gosta? Me dá um. Não. Isso aqui é panceta. Fala. O que você falou? O que você falou? Estou aqui hoje na casa do meu amigo Martinês, pai da ilustre youtuber do Matroso do Sul, Maria Clara Martinês. Estou aqui na companhia da outra youtuber sensacional, minha amiga Poliana. E para esse vídeo viralizar, eu estou fazendo esse depoimento aqui. E eu sou um cara que tem uma pinta de galã. O que você disse sobre isso, esposa? Era a sortuda. Era a sortuda de ter casado comigo. Ai, meu Deus. E daqui a pouco eu vou dar uma palhinha do meu talento aqui. Não, Deus, por favor, não! Ai, que casal lindos esses meus pais. Nem um dia lá ficaram vídeos lá, porque as crianças... Chega de comer? Não, maduro. Chega, não é mais. Não, não é mais. Madura, tá um oizinho aqui, ó. Já era o churras na Gê, comeu muito, estupado. Cheio, com feiaço agora. Aí agora a gente veio numa festa aqui, no centro. A gente veio encontrar os amigos do Leandro aqui também, o Vinicius e tal. Vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui. Já saí de lão da festa, né? Acho que dá pra perceber. Já coloquei meu pijama, já tô deitada. Tô cansada. Vou dormir, que hoje eu brinquei muito na piscina com a Julinha. E foi super legal. Eu adorei o dia de hoje, adorei a festa, adorei o churrasco, adorei tudo. Foi o máximo. E agora eu vou dormir. A Julinha já tá dormindo, todo mundo já tá dormindo. E vou dormir e eu volto pra vocês daqui a pouco, tá? Já vai ser de manhã, né? Com certeza. Mas é isso aí, já volto. Bom dia! O que você tá comendo aí? Maranhão. Bom dia. Só sobrou dois, já comeu tudo. Coloca um pouco de nutricionado nesses dois. Ah, não. Amanhã é só assim. O almoço de hoje é carreteiro. O almoço de hoje sobrou no churrasco de ontem. A melhor coisa de churrasco é o carreteiro no outro dia. E até o almoço frito. Viu, tia Ana? Viu? Como uma comida chique? A Julinha está fazendo comida para mim. Olha, ela tá fazendo comida lá. Tá vendo as comidinhas? Eu pedi uma salada, um suco de morango. Ah, deixa eu pegar um suco de morango. Obrigada. E um queijo. Olha, um morango aqui, ó. E quer mais o que eu pedi? Pônei batata. Hora de ir embora. Agora a gente vai encontrar a Fábio, a Maria, a minha mãe e a Sibeli. A gente vai encontrar elas numa sorveteria agora. A gente vai tomar um sorvete todo mundo junto, todas as famílias. E agora vamos pegar mais coisas. Você me ajuda, Juba? Aham. A Pauli Martinez. A Pauli Martinez vai retornar a segunda vez. E não está a Pauli Martinez. Chegamos. A gente chegou antes. Vamos escolher agora o sorvete. Vamos escolher como é esse negócio? A parte mais importante. A parte mais importante. Que saudade. Eu também tô. Finalmente botei minha amiga de volta. Vou finalizar meu vídeo por aqui com as duas famílias. Tá faltando só os papais, né? Mas tudo bem. Ai, eu tava com tantas faltas. Mas eu adorei ficar com a Maria. E foi esse o vídeo. Não esquece lá no canal da Maria Clara Martinez. Assistir como ficou o vídeo dela, tá? Lá na minha casa, na minha cama. Comendo as minhas coisas. A Pauli Ana Martinez. A Pauli Ana Martinez e a Maria Clara Lentinha. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?